Mais de 150 pessoas participaram do Dia de Campo Serialtec 2022, Semana Tecnológica em Cereais de Inverno. O evento foi organizado em parceria entre Ematerascar e Embrapa Trigo. Em seis estações, os participantes receberam informações sobre forragens para alimentação animal, eficiência no uso de fertilizantes, cultivos no outono, manejo de plantas daninhas e bioinsumos, além de cultivares de trigo, triticale e cevada. Juntamente com a Emater e dos demais parceiros, hoje a gente está realizando um Dia de Campo extremamente importante para que o produtor rural consiga ter um ambiente produtivo diversificado e rentável. Quando eu consigo agregar valor com esses cereais, produzindo a proteína animal, quando eu consigo trabalhar janelas entre o verão e o inverno, a matéria está demonstrando essa possibilidade da terceira safra como alternativas que a gente tem hoje e tecnologias que em parceria com a Embrapa a gente tem para os próximos anos como tecnologias que viabilizariam menos risco para produzir, inclusive um grão, nesse período entre safra. E em cima dessas tecnologias vem todo o conhecimento de manejo importante do produtor conseguir chegar nesse resultado. Isso é chave, não só trabalhar com a genética achando que ela vai resolver. Não, não, é o manejo associado à genética que vai levar. Então, por isso, a gente tem também a discussão do manejo eficiente para a gente chegar na rentabilidade com esse ambiente mais arriscado, vamos dizer assim, que é o inverno, e os ganhos todos para o sistema. Quando a gente, somando essas safras, a gente consegue ter ganhos indiretos e sim, é um ganho sinérgico que potencializam os resultados. Seja, por exemplo, com a questão do uso dos bioinsumos, que precisam de um ambiente favorável para que eles funcionem, e isso realmente passa por essa diversificação, essa produção de biomassa. Como esses cereais de inverno conseguem melhorar a minha eficiência produtiva com sistemas radiculares profundos, em que sim, trazem uma revolução de como a planta consegue interpretar esse ambiente e trazer esses resultados, essa produtividade rentável. Como esse sistema produtivo pode nos ajudar no controle de plantas daninhas com maior dificuldade, com resistência aos herbicidas, com maior dificuldade de controle. Isso tudo pensando numa lógica de produção dos 365 dias do ano. E para a Embrapa e para a Emater, essa união é fundamental, porque a Embrapa, como uma entidade de pesquisa, ela, em parceria com a Emater, consegue chegar no produtor de uma forma mais eficiente. E por outro lado, a gente consegue um ambiente como esse, de campo de interação entre produtores, técnicos, pesquisadores, construir sim um futuro mais rico, porque a partir dali, essa troca de experiência, essa troca de demanda tecnológica e oferta tecnológica, a gente consegue chegar num nível mais avançado, seja de proteção ambiental, seja de resultado econômico e todos os aspectos sociais que isso traz. Então, realmente chegar no que a gente espera, que é um ambiente mais sustentável. Então, a avaliação do evento hoje tem sido muito positiva. A nossa ideia, o planejamento é continuar cada vez mais com eventos como esse, que trazem sim o processo como a principal ferramenta, e dá para a gente chegar a um nível superior de resultado financeiro, mas, em última instância, de sustentabilidade. Esse evento, a Serialtec, em parceria que é Mater, Embrapa, como organizadores, e também com os parceiros Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Banco do Brasil, Banrisul e Sicred, e também contando com a BS Bills, um evento muito positivo, que trouxe nesse dia aos produtores muitas informações, informações, informações essas qualificadas, usando a metodologia dia de campo, que é uma metodologia muito utilizada pela EMATER. Como falei, com informações qualificadas, um dos colegas trataram o armazenamento de alimentos para o vinho de cultura do bebê, em condições favoráveis, parte de cultivos de outono como uma alternativa para os produtores, e também pensando no solo, o nosso solo, onde a Embrapa explanou assuntos de relevância e que são utilizados no dia a dia dos produtores rurais, herbicidas, biofertilizantes também, que são temas muito frequentes nos nossos dias. A Serialtec contou com o apoio do Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ambos de passo fundo, além das instituições financeiras Banrisul, Banco do Brasil e Sicrete.